Que o café é uma paixão nacional? Ah, isso todo mundo já sabe. Agora, como fazer para ter esse cafezinho expresso aí na sua casa, no seu comércio ou na sua empresa? Ah, isso eu vou contar agora. E a Souza Café, aqui em Suzano, é que tem essas dicas especiais para você. Veja só, essa aqui, olha, é a máquina fedra automática, ou melhor, super automática, elegante, compacta e tecnologicamente muito avançada. Fedra é a nova máquina super automática de bebidas quentes da Saeco Philips. Prepara até oito tipos de bebidas automaticamente. Café curto, café longo, café com leite, caputino, chocolate, leite, mocatino e chá. Indicada para escritórios, empresas, lojas de conveniência, concessionárias de automóveis, enfim, comércio em geral. Então já sabe, sua melhor opção com qualidade e muito sabor é aqui, olha, na Souza Café, em Suzano, na Rua Presidente Nereu Ramos, 170, bem no centro da cidade. O telefone é este que está na tela, 4747-1261, 4747-1261. E olha só, todas essas máquinas que você está vendo aqui, tem assistência técnica, garantia, dos melhores profissionais. Venha nos conhecer e saborear um delicioso expresso, bem pertinho de você, aqui na Souza Café. Mais informações, souzacafechop.com.br. Vem pra cá!